A ação da GNR começou na Escola Básica de Fanhões. O objetivo é prevenir contra o bullying, violência doméstica, violência no namoro e ofensas à integridade física. Juntamente com professores, os alunos da escola foram juntar-se aos colegas de outro estabelecimento mais acima. Num cordão humano, todos gritaram contra a violência. Paxi, violência não! Paxi, violência não! Já na Escola Básica de Casainhos, a palestra da GNR centrou-se no sentido de prevenir comportamentos futuros de violência. Neste caso em concreto, temos uma apresentação preparada, destinada a este público-alvo, em concreto, com mensagens muito simples, que visa essencialmente ajudar a que eles percebam a quem é que tem que recorrer no caso de alguém de tentar fazer mal e comportamentos que não devem adotar perante os outros alunos e perante os professores e auxiliares da escola. A freguesia de fanhões das duas escolas, alvo da GNR, não verifica comportamentos de violência em meio escolar. Já no concelho, o de Loures, há registros mais preocupantes de violência nas escalas. Temos alguns registros de situações preocupantes, devidamente tratadas e encaminhadas, para o Tribunal Competente e para as CPCJs locais, em que as crianças depois são posteriormente acompanhadas. A palestra da GNR nas escolas básicas, em Fanhões, foi curta e adaptada à idade dos pequenos alunos, mas as crianças pouco aprenderam. O que é que aprendeste aqui? Muita coisa. O que é, por exemplo? Que não devemos ligar para o número 112 em causa de brincadeiras. Nós devíamos só ligar para o 112 com coisas a sério. Aprendi que os pais são muito importantes para nós. No ano ativo de 2015-2016, a GNR diz que, nas suas áreas de responsabilidade, as ofensas à integridade física foram as que tiveram maior ocorrência. Aprendi que os pais são muito importantes para nós.